Fala galera, aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, o canal do colecionador Raiz, o verdadeiro colecionador E agora eu vou colar as figurinhas do grupo D, especificamente da seleção da República Tcheca A República Tcheca, e vambora, vambora, olha agora, vambora, vambora Agora vamos colar essas figurinhas inúteis aqui, da seleção da República Tcheca Que já foi campeã da Eurocopa, pra quem não sabe, tá? Quando se chamava Tchecoslováquia Antiga Tchecoslováquia, Tchecoslováquia era a junção de República Tcheca com Eslováquia Agora eles são países separados, né? Se separaram, a antiga Tchecoslováquia Mas quem carrega o título é a República Tcheca, tá bom galera? Então, não é a Eslováquia, que grande parte da força vinha da República Tcheca, né? Então vamos lá, aqui, se tá certo E a República Tcheca, não, a República Tchecoslováquia já foi campeã da Eurocopa Se eu não me engano, viu gente? Se eu tiver errado aí, é só colocar aí nos comentários Se eu tiver errado aí, vou botar, ó, tá errado o figurinhas de coleção do Brasil Falou besteira E o futebol hoje em dia da... Ai meu Deus do céu Covid é foda O futebol da República Tcheca é um futebol mediano, viu gente? Não é um futebol... É um futebol mediano, tá galera? É um time que é um grande candidato pra essa primeira fase aí E cair, 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 se classificar, classifica em terceiro e olha lá, viu? Porque o futebol da República Tcheca aí não vai muito longe não Não é muito longe não Se for também, foi, né? Surpresa Se for, foi o grande ou alguém que vacilou Porque esse time aqui, realmente aqui, é pra conseguir, tipo, em segundo lugar nesse grupo E olha lá se conseguir Ou em terceiro lugar, naquelas terceiras colocações choradas, né? Que realmente é um time bem médio Bem médio mesmo Vamos lá Então vamos colar as figurinhas aqui O logo é muito bonito, viu? O logo da República Tcheca é um logo muito bonito Muito maravilhoso É um país maravilhoso A capital da República Tcheca se chama Praga É uma capital muito bonita Eu já estive lá pra... Já estive na República Tcheca, tá gente? Então é um país muito bonito É... pra quem gosta, né? É da hora lá Aqui, vou colar as figurinhas desses jogadores Aqui Tchecoslováquia que já foi uma potência no futebol mundial, né? Então Eles já foram potência no futebol mundial Se eu não me engano, a Tchecoslováquia fez a final Se eu tiver errado, vocês coloquem aí nos comentários também Se eu não me engano, a Tchecoslováquia Se não foram eles, pode ter sido outro time Pode ser que a Tchecoslováquia tenha feito alguma final de Copa do Mundo Talvez tenha sido até contra o Brasil Eu não sei Eu não sei se foi com a Yugoslávia que o Brasil fez a final em 62 Você não lembra quem foi que o Brasil fez a final em 62 no Chile? Aí pode ter sido aí o Yugoslávia ou a República Tcheca Mas eu sei que o Brasil já é um time que já foi uma potência no futebol mundial, viu? Dá lá muito trabalho Já poderiam ter sido campeões mundiais, viu? Dependendo do caso Então Eles têm história Mas no momento Seleção que na minha opinião pode cair na primeira fase Ou Pegar uma vaga chorando Pra segunda fase em terceiro lugar Uma surpresa vai ser se for em segundo ou em primeiro Que acho que nesse grupo não vai ter como não Vai em Inglaterra com a bola que a Inglaterra tem aí Gente, acho muito difícil Muito difícil eles conseguirem alguma coisa nesse grupo, viu? Então Vamos ver Até porque tá A gente já Falta ainda Falta ainda Quanto Falta quase Falta o quê? Quatro dias ainda pra começar a Eurocopa Vamos ver Quando a primeira rodada começar a acontecer A gente vai ter uma percepção do que tá Tá indo Tão uns quatro dias ainda pra começar a Eurocopa Ai, ai Vamos ver Tá indo Então Isso aqui é a série de ir colando figurinhas do almo da Eurocopa 2020, viu gente? Aqui a gente tá no grupo D colando a seleção da República Checa Aqui a República Checa Checa, 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 checa Ai, rapaz Aliás, diga-se de passagem Um povo bem estranho, viu? O dialeto deles lá Vou falar uma coisa pra vocês Ô Idioma complicado, viu? Não entende patatifa de nada do que eles falam lá Deus do céu Ainda bem que eles aceitam falar inglês, viu? Porque falar uma coisa pra vocês Os caras lá é Ô dialeto Lá em Praga, galera Ô dialeto complicado, viu? Agora vamos lá A parte que a cadelinha adora E para finalizar Tapa na cadela Fechou, galera? Então aqui foram as figurinhas do grupo D Especificamente da República Checa Beleza, galera? Então aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil O canal do colecionador Raiz O verdadeiro colecionador E aquele abraço forte E aquele abraço forte E aquele abraço forte A couch O que vem Alex A Boa Fische